o que tá vendo aqui no meio o elefante separa isso aqui por favor alguém alguém louco não não vem mais ver mais ou não e aí galera beleza também e no vídeo de vocês mais um episódio da minecraft hardcore galera e a segunda temporada tipo eu vou trazer o tipo a não sei se vocês vão gostar mas eu quero ver como vai ser o feedback né que se a galera gostar muito eu vou trazer lógico mas se a galera não gostar eu vou ver que ninguém tá gostando então não vou criar mas vamos lá criar nosso mapa né minecraft segunda temporada aqui tá bonitinho né vamos lá vamos criar que o mapa eu volto eu já volto né é mas começamos aqui no mapa eu vou escolher aqui meu gênero que eu não sei qual não é esse aí peraí o mãe mãe vamos lá galera já terei minhas dúvidas eu tava com dúvida mesmo é galera eu vou escolher meu nível esse mesmo não sei não sei beleza e cara começamos começamos bem ótimo ótimo que lugar maravilhoso eu queria tá no chute droga vai tan 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 não vai funcionar então vamos descer aqui eu quero saber por onde eu vou descer que eu nasci nesse local que é uma ótima dança pra matar pessoas que não sabem andar por lugares de direitos calma que não tem nada também no baú isso é meio de correr risco de vida de começar a terceira temporada isso é um absurdo essas por aí não tá zoando tá zoando meu deus jogou um novo ai meu deus para lobo para lobo para domestica é doméstica ele assim né doméstica ele para os anjos sabe os anjos que vem aqui há um elefante ó cenouras cenouras que são que que aparecem no deserto que são não isso não é cenoura isso é algum vegetal que eu não sei qual o nome porque eu não consigo assimilar com o que ele é na real vamos pegar então essa madeira daqui construir alguns materiais simples e que que alegria aquela ali podem ver é um lobo e um lobo branco podem ver aquele lobo está um pouco alegre a vida dele deve acontecer coisas legais na vida dele que não aconteceram na minha né você sabe que o mundo é composto de pessoas que têm inveja logo que aqui meu deus o que é que meu deus o que é isso segundo e sexto que eu encontro nessas séries que que meu deus entrou mais um que que tá vendo aqui no meio elefante separa isso aqui por favor alguém alguém louco não não vem mais ou não aqui que tem que ter uma dúvida aqui rapidão peraí tu quer subir eu vou ajudar vai ele subiu eu quero saber que ele vai fazer não ele não vai também não meu deus vai começar uma festinha aqui putaria meu deus a faixa 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 para 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 afasta faixa faixa para afasta seus miseráveis afasta afasta porque estão brigando assim para com isso ai meu deus ai 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 calma calma doméstica minha amore doméstica matei vamos lá que galera dá para parar com isso ai 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 eu eu ai ai dois 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 são dois são dois calma dois dois um um não sou dois ai são três são três são quatro são quatro são quatro são quatro corre 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 são quatro meu deus olha o pequenininho aqui esse pequenininho é mais bonito ele é ele é ele é uma pessoa legal não mata com as pessoas bom eu acho que eles pararam de correr atrás de mim pararam ainda bem eu queria comer isso aqui mas não dá para comer é não dá para comer bom tem uma casa aqui que eu acho que deve ser habitada por pessoas que morreram alô alguém eu não tem ninguém essa casa então eu pego aqui a minha madeira para fazer os materiais que eu preciso que são necessários para construir minha casinha ai 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 que susto socorro 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 calma calma que filho da mãe eu peguei a pedra pelo menos não peguei depois depois recamo que a vida é um absurdo ninguém 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 fala nada né e eu quero comida onde é que tem comida o que é aquilo ali são espero que tenha comida aqui dentro por favor velho opa 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 aí lobo esse aqui não é hostil meu deus tem até blazer aqui dentro vamos lá vamos lá ai eu não sei o que eu faço essa porra da por que eu morri por que eu não tô entendendo por que eu queria gravar um hardcore também como é difícil gravar isso aqui também o trabalho que eu tenho para gravar caraca eu morri vamos lá espawna não espawna eu tentei gravar eu tentei gravar tentei eu não sei como a galera gosta de uns vídeos assim que eu dou esses gritos e eu morro no final que merda porque o que acontece galera eu me acalmei um pouco para falar aqui com vocês e olha que coelho bonito eu já peguei ele para mim tá indo no nome dele é A porque eu cliquei nele sem querer nele porque eu cliquei sem querer nele e apertei A galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que é um pouco curto mas eu estou tendo alguns problemas para upar vídeos para gravar e tal porque eu tenho que estudar bastante estou tendo cursos e é muito tempo não tá dando para gravar direito mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu percebi que tinha ficado um pouco legal 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 então espero que vocês tenham gostado se curtiu deixe seu like no vídeo então é isso galera beijos e até mais dá um tchau para eles a tchau